Em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró. Bom dia, segunda feira, dia vinte e dois de março de dois mil e vinte e um, está no ar, edição de número dezesseis do Jornal Mais Mossoró. Com apresentação de Fábio Oliveira e Luna Bianca. O BS do bairro Costa e Silva deve ser entregue à população até o final deste mês. Prefeitura recebe chaves do Nogueirão e já começa a trabalhar no novo equipamento público. Sancionado o projeto de lei que autoriza o município a comprar vacina contra a covid-dezenove. Mais Mossoró. Os moradores do bairro Costa e Silva e mediações poderão contar em breve com a nova estrutura para atendimento de saúde. A obra da unidade básica de saúde do Clécio Antônio de Medeiros segue em ritmo acelerado e logo será entregue à população. O trabalho de retoques e acabamentos, bem como ligação de rede elétrica, está sendo feito pela Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos. A previsão é que a estrutura esteja totalmente pronta no final de março, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde realizar apenas a instalação dos aparelhos e equipamentos. A Prefeitura de Mossoró assumiu definitivamente o comando do estádio Manuel Leonardo Nogueira. A municipalização foi anunciada no dia 11 deste mês, mas só na quinta-feira passada, dia 18, é que as chaves foram entregues pela LDM ao município. O secretário de Esportes e Lazer, Júnior Xavier, destacou o novo desafio de tocar a principal praça de esportes do município. Bem, agora a gente pode ter uma tranquilidade para que possamos agora daqui para frente, de fato e de direito, a gente dá continuidade agora no trabalho em tudo que se diz respeito a melhorias para o Estado, para que as competições possam fluir naturalmente. Júnior falou sobre os primeiros passos da Prefeitura a serem dados como nova gestora do Nogueirão. Recebemos as chaves, então agora em relações às primeiras providências, é fazer um diagnóstico do que estamos recebendo, como estamos recebendo, procurar através desse diagnóstico consertar algumas coisas que não estejam de acordo e principalmente começar os ajustes, né, em relação à acessibilidade, aquilo que a Prefeitura tem que fazer de imediato. O trabalho, sem sombra de dúvida, ele já começou e se Deus quiser, através desse início, lá na frente, se Deus quiser, com a queda da pandemia, a gente possa também, quem sabe, já ter público e aí o Nogueirão volta e abrir lá, como sempre, brilhou. A Prefeitura de Mossoró avança no combate à Covid. Apoiou a abertura de mais cinco leitos de UTI e viabiliza outros doze leitos clínicos. Também realizou mais de quatro mil e quinhentos testes na população e vacinou mais de quinze mil pessoas, mas não podemos baixar a guarda. Mantenha o cuidado, respeite todos os protocolos de segurança e ajude a cidade a vencer esse momento. Prefeitura de Mossoró. Mais Mossoró! A Prefeitura de Mossoró agora poderá comprar vacina contra a Covid-19. A autorização veio em projeto de lei, sancionado pelo prefeito Alisson Bezerra. Vilsemar Alves tem mais detalhes. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, sancionou a lei complementar número três mil oitocentos e setenta e quatro de dezessete de março de dois mil e vinte e um, após a aprovação do projeto de lei ordinária do Poder Executivo, que autoriza o município a comprar doses de vacinas contra a Covid-19. É mais uma ação do município de Mossoró, nós já demonstramos todo o interesse de comprar essas vacinas, que certamente vão se somar a tantas outras necessidades que nós temos de vacinar a nossa população e se Deus quiser, nós vamos ter a condição de poder vacinar mais ainda o nosso povo. Participaram da solenidade de assinatura, além do chefe do Executivo Municipal, o presidente da Câmara, vereador Laurence Amorim e Morgana Dantas, secretária municipal de saúde. A Câmara Municipal de Mossoró está à disposição para tratar projetos importantes como esse, que deixa o município apto e cadastrado a esse consórcio, para ter a oportunidade de poder comprar vacinas. Precisamos lembrar sempre que no meio de algo tão ruim, que é a pandemia, surge uma nova oportunidade, né, que é a compra de vacina e autonomia por parte do município. Termina aqui a edição desta segunda-feira do Mais Mossoró. A produção é da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Acesse nossas redes sociais e tenha mais informações. Uma ótima semana a todos e até amanhã. Você ouviu Mais Mossoró! Mais Mossoró! O seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado. Sempre!